Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade à produção dos caminhos de mesa com as sobrinhas. Já postei um vídeo inicial mostrando todas as minhas sobras e estou postando agora os vídeos individuais de cada peça, tá? Então aqui eu vou estar utilizando essas duas cores, o vermelho e esse cinza aqui claro, ele é bem clarinho, parece quase um tom de cru e vou estar utilizando essas duas cores, tá? Para estar produzindo o caminho de mesa. Antes eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo, ativando o sininho com as opções todas para não perder nenhum vídeo novo, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos também, tá? Então vou iniciar aqui a produção com essas cores e volto para mostrar para vocês o resultado final. Então pessoal, voltei aqui e olha que lindinho que ficou, gente! Fiz aqui com esse cinza clarinho, vermelho, já o cinza clarinho já foi praticamente tudo, o vermelho ainda tem bastante, dá para fazer mais, eu tenho mais sobras lá, né? Vamos ver se eu consigo fazer, eu dei uma pausa agora, já fiz cinco caminhos de mesa, se você não viu os outros, dá uma olhadinha aqui no canal, já postei os outros quatro, esse é o quinto caminho de mesa feito com as sobrinhas e ficou muito lindo. Gente, vermelho assim sai rapidinho, vermelho, amarelo, sai rapidinho. Ele ficou medindo um metro de comprimento por 30 de largura, mais ou menos, tá? Eu estou falando isso em todos os vídeos, porque todos ficaram do mesmo tamanho. E ele ficou pesando em média 260 gramas, tá? Em média quanto ele, esse modelinho fica pesando. Porque vai depender também da marca, né? Do material. Ele é feito com o barbante número 6, mas tem alguns barbantes que são mais fininhos do que os outros. E deixa eu estar tentando mostrar ele inteiro aqui para vocês. Deixa eu vir mais para cá. Subir aqui um pouquinho, vai dar uma balançadinha, mas logo para. Ó, dá para ver? Puxar mais um pouquinho. Olha que lindo. Ficou lindo, né, gente? Ai, eu amei. Todos que eu fiz, eu amei. Nossa, eu estava na dúvida aqui, né? De como que ia ficar a composição de cor. Não sou muito boa para combinar as cores, mas graças a está dando certo. Fiz várias cores já e eu amei todas. Todas. Gente, eu quero fazer mais. Eu vou pegar os cinco que eu já fiz e vou estar postando, né? Porque já está chegando o Natal, então eu quero postar logo para vender. E se eu ver que foi sucesso, ah, eu já vou começar a produzir mais em outras cores, aproveitar todas as sobras que eu tenho aqui. E bora que bora, gente. Gastar. Ainda tem o cru, que tem um pouquinho. Eu ia fazer vermelho com cru, mas não deu tempo, né? Eu dei uma pausa porque entrou encomenda, eu tive que parar para me fazer. Então, eu vou gravar já aqui para vocês, porque eu vou estar já vendendo esses daqui, né? E depois eu faço mais. Aí eu trago outras peças, outras cores, né? Que eu fizer para vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E... Acho que eu falei tudo, né? Bom, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho